A concorrência está rindo à toa, não é? Pois é, concorrência! Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe! Cigano do Nordeste Alvim! Mas por favor me entenda, não tô me traindo Só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tive em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Essa vai pra galera apaixonada! Segura! Essa é o Júlio 2007, aqui é o Júlio Eu vou morar gravando ao vídeo, segura! É o balanço do Cigano, o balanço mais gostoso do Nordeste O que eu não tenho em casa Aí eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não tô me traindo Só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tive em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Segura que tá apaixonado O que eu não tenho em casa Aí eu encontro em outros braços Ai eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quando a outra me dá um abraço Eu quero ver a galera cantando comigo Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Ai, com certeza tem alguém a me esperar Ave Maria Eu quero mandar um abração à galera do São Sebastião A minha comadre Sueli Meu compadre Gil tá aquele abraço É muito bom, é bom demais Cigano do Nordeste vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais Cigano do Nordeste vai mostrar como é que faz Mexa a bandinha pra frente e pra trás A galera tá gostando cada vez querendo mais Mexa a bandinha pra frente e pra trás A galera tá gostando cada vez querendo mais Vem cá morena e lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena e lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Cigano do Nordeste tá lutando pra quebrar É dois pra lá, é dois pra cá Cigano do Nordeste, tá lutando pra quebrar É muito bom, é bom demais Cigano do Nordeste, vai mostrar como é que faz É muito bom, é bom demais Cigano do Nordeste, vai mostrar como é que faz É chabunguinha pra frente e pra trás É nesse vai e vem, é assim que a gente faz É chabunguinha pra frente e pra trás A galera tá gostando, cada vez querendo mais Vem cá morena, lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz Vem cá morena, lourinha também É nesse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Cigano do Nordeste, tá lutando pra quebrar É dois pra lá, é dois pra cá Cigano do Nordeste, tá lutando pra quebrar É todo mundo balançando no balanço do Cigano Melhor São João da região, São João do perfeita socorro Ixi, irmãs, e vai uma abração pra galera de São Paulo Nosso amigo Juninho, Carlos, adeus Cidão E o fazendeiro Chico Freito, tá onde? Que eu não vejo ele É o balanço do Cigano Cigano do Nordeste Ai, empregadinha gostosa Desse jeito vai arrasar com o coração do Cigano do Nordeste E do nosso amigo Silvio, esse grande empresário também Ele diz que é danado por empregar Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pelas comidas que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha ter o fim Pode me bater, pode me xingar, pode me pisar Pode me humilhar, pode me chamar E se ganinho meia tigela Pode fazer tudo Se eu não me saio com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora Ao pintando de uma trilha de telenovela E tem o jeitinho calmo de professora O charme de uma miss na passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me xingar, pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar E se ganinho meia tigela Pode fazer tudo Eu não me saio com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Eu vou com ela Demorou, demorou, demorou A minha vida melhorou Demorou, demorou, demorou A minha vida melhorou Eu que andava na pendura Agora tô numa boa Andava de cara feia Hoje estou sorrindo à toa Comprei um carro na moda Já não ando mais de pé Tô bonito, tô fudendo O dia de mulher Demorou, demorou, demorou A minha vida melhorou Demorou, demorou, demorou A minha vida melhorou Calom, Tete O sucesso demorou Mas chegou É cigano do nordeste ao vivo Demorou, demorou, demorou Minha vida melhorou Demorou, demorou, demorou E o sucesso chegou Eu que tomava cachaça Passava a noite no bar Só tomo o uísque importado Fiz a vida melhorar Eu que andava sozinho Sobra quem me quer Tô botando, tô fudendo O dia de mulher Demorou, demorou, demorou Mas o sucesso chegou Demorou, demorou, demorou E minha vida melhorou E minha vida melhorou E essa vai pro empresário Seu Tete, 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 tete Pegou! Eu que tomava cachaça Passava a noite no bar Só tomo o uísque importado Fiz a vida melhorar Eu que andava sozinho Hoje sobra quem me quer Tô botando, tô fudendo O dia de mulher Demorou, demorou, demorou Mas o sucesso chegou Demorou, demorou, demorou Mas minha vida melhorou Demorou, demorou Eita, demorou, mas chegou Demorou, demorou, demorou Mas o sucesso chegou Eita, vai um abração Nosso amigo Genesto de Cacimiro E o nosso amigo DENEM A galera de São Paulo Marcando presença Ô, bicho bom é mulher Quem é que não gosta? Oxi, Mari Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Duas mulheres é bom Quatro ou cinco é bom demais Seja loura ou morena Pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera Uma também não é pouco Uma mulher carinhosa Deixa qualquer homem louco Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer O homem tem que ser forte Valente deste medo Tem que enfrentar a morte Cara a cara se é preciso Se o negócio é com mulher Seja a hora que for Tem que tratá-la com jeito Com carinho e muito amor Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Seja loura Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Já fui picado de cobre, escorpião e caranguejo Tenho veneno no sangue Para tudo tem o jeito O meu corpo é vacinado Contra qualquer ferimento Mas picada de mulher Confesso que não aguento Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Ô, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem Muito mais a gente quer Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mais eu gosto de você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que se passa Eu quero muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Ela fala que passou Fala que acabou Fala que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que acabou esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Tenho incandesas Dentro de você Sigo a vida com o outro Pensando em mim Sigo a vida com o outro Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Um homem apaixonado é outra coisa Tudo é felicidade Segue a vida com o outro Pensando em mim Sigo a vida com o outro Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Agora que eu quero Agora que eu quero Eu morro de saudade Eu morro de saudade Por você Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Eu tanto longe de você Eu fico triste A sofrer Nessa doença Nessa doença Só você é meu remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando do meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Eita, segura o Djalma É o Djalma É o Djalma dos teclados É o CD moral Gravando ao vivo Anda Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Eu tanto longe de você Eu fico triste A sofrer Nessa doença Só você é meu remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nessa doença Só você é meu remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Eu quero mandar um abraço Ou de casa Ou de casa Ou de fora Se for a saudade Eu mando embora Saudade Saudade com o cigano do Nordeste Não tem vez Eu agora estou vivendo O amor que pedi a Deus Ela entrou na minha vida Completou meus sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa Nessa casa Nessa casa ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa Ou de fora Daqui a saudade Perdeu o seu espaço Chegou! Ou de casa Ou de fora Se for na saudade Eu mando embora É o balanço do cigano Eu agora estou vivendo O amor que pedi a Deus Ela entrou na minha vida Perfumou meus sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa Ninguém chora Tenho todo amor do mundo Ou de casa Ou de fora Eu agora estou vivendo